E aí, meu povo, bem-vindo de volta a Tales of Horizon, vamos continuar completando missões secundárias, deixa eu ver aqui, enferrujante, enferrujante, enferrujando, vamos ver onde fica esse troço. Não, essa aqui é a missão principal. Isso aqui, não, isso aqui é Shionne. Cabuloso aqui, não dá para ver. Isso aqui é o louva-a-Deus. Menace a estrada de Traslida. Ah, está aqui, olha, é todinho que tem que fazer. Aproveitar perto do rancho, vou dar uma olhada aí nos meus animais. Mais carne. Eu estou botando mais uns aí. Acho que 50% da mecânica disso aqui. Não, não, não. O que é que você vai ter que destruir? Você mesmo tem que defender a 500 armazen Pass идет using heat gun. Ancária pois! Não certifique venha. Estare , venha, seles! Você deve escutar contra você mesmo. Vá aí. Vamos com isso. Não é o problema. E aí Então, vamos lá. Eu lhe deixei. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Quebra de escranho. Pega dois de homem no tempo. Quebra de escranho, quebra de escranho. 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 E essa chama eu não fui chegar nao E aí 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 O que é o que é o Máforo! O que é o Máforo? O Máforo é muito importante. Deixa eu entregar agora as coisas. Agora, vamos para o meu objetivo. Tinha uma missão pra cá, eu já falei com ela já. Oh, é start, guia de campo. Não sei porque eu fico esquecendo essas coisas. Isso aqui, amenância, não é? E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Salve, falta toda. Ok, cobrando recompensa, eu vou te falar, sim o dragão. Ok, cobrando, eu vou te falar, sim o que eu vou te falar. O que é isso? Ok, ainda falta o que? Ah, essa aqui é a menina lá, nossa! O Zebek! O Zebek fica aonde? Não, não é? Agora, vamos lá. Vamos lá. Ah! Não, não. Ah! Ah! Vamos lá! Ah! Oitocentos. Mulheragem. Todo mundo dá três mil, cinco mil. Ok. Por último, eu acho que acabou. Geralmente mostra que a Vina é a missão principal. Vamos ver que já terminei. Pode ser esse daqui. Mas geralmente quando eu tenho alguma coisa mostra uma carta. Um envelope na verdade. Biblioteca. Só recapitulando. Falta o que. Floresta. Isso aí vai demorar bastante. Showing isso aqui. Não sei porque não pode ir logo. Ah! Isso aqui eu aplitei. Não vi. Isso aqui é o Lava a Deus. Então vai ficar um, dois, três, quatro. Acho que é o Lava. A gente parece que o mundo está certo. Eu acho que o mundo está certo. Não, mas... Espere... Ah! 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 Um... Ah! Ah! Que tipo de coisa eu tenho que aprender. Ele ficou com 2 mil de poção de vida. Parece que tem pessoas que estão preocupadas. Ok. Eu tenho que te dar uma grana... 36 mil. Acho que dá para... Não, tem uma carta aqui. Uma coisa nova. Dele mesmo. O que esse cidadão quer? Ok. Estou ali. Posso despedir o pedido dos cidadãos? Tchau. Eu vou ficar aqui. Eu espectáculo! Eu tô acabando de me ajudar a ir nesse lugar. Como você tá? Eu vou te apelar aqui. Você é um abraço. Você quer saber de uma coisa das moradoras. É uma coisa que você faz. É uma coisa que você faz. Agora os moradores está fazendo um abraço. Para que você tenha um abraço. Me massagear um abraço. Por favor eles deixarem aqui. Os mercadores negociaram livremente, os olhos brilhantes se foram, então não vejo motivo para o bloqueio. O reino vizinho de Casalia, eles foram libertados um pouco antes da gente, né? Enquanto a gente tá aqui vendo a banda passar, esperando as coisas acontecerem, eles já devem estar bem avançados nos negócios. Não esqueça de falar tudo isso aí pra ele, não quero que a gente coma a poeira da concorrência. Aqui, papapá. Tem outro bim aqui. Você quer saber o que eu mudaria em Syslodna? Bom, eu consigo pensar numa coisa, a plataforma de execução na Praça Central, acho que se livrar daquilo deveria ser prioridade. Sempre que passo por lá, a tensão aumenta, dá pra ter um motivo só de olhar para aquela coisa, meus nervos ficam em frangalhos. Beleza, vou tirar o cadáver falso. Interrogação, peraí. Oxi. Hum, tá graça isso aqui. Deixa a alfa, hein? Tão um pouquinho na verdade, né? Não, deixa a alfa, né? É... Uma estalagem. Pior que é a minha. Você está perguntando para as pessoas que elas querem ir para Syslodna? Pode ser qualquer coisa? Bom, nesse caso, tem aquele sistema carcerário para subterrar ainda debaixo da velha mansão do Gunnabelt. Lembra? Fiquei preso lá. Não ligo para como vão se livrar daquilo. Se vão esterrar, explodir, tanto faz. Só não pode deixar usarem mais aquele lugar como prisão. Assim, vai ter gente merecendo ser prisioneira. Beleza, ir para a pressão que fica. Torre prisional. Não estou vendo torre prisional. Escandris de Bragón, Alameda, Estalagem, Alameda, Praça Central. Torre desprisionada aqui. Torre desprisionada aqui. E aí 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 Tem que agarrar esse peixe sargo Mas spoiler sim Matou a semana E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. Ah, eu lembro desse bicho mesmo. Eu devia ter... Não vai acusar, vou... Vou voltar aqui, mas antes eu vou... Voltar de novo pra instalagem. Achava que eu ia enfrentar um chefão. Cadê o ferreiro? Criar armas... Isso aqui é o Metro 53... Treze mil novecentos e dez, tá ótimo. Tô, que eu uso... Não posso, tô porque não tenho cristal astral. Tô porque não tenho bocinha de dragão. Então vai, tô. Aqui tem dinheiro... É muito irônico. Eu tenho dinheiro agora, mas não tenho material. Acessório... Não sei quem é que vende... Eu tô que vende armadura. É... É... Armadura fraca. Vem aqui, eu tô indo e não comprei também poção. Ah, mas aí... Ah, eu não volto mais não. Vai ser do jeito que tá aí mesmo. Vou ter comprado menos duas gomas de laranja. Mais poções de vida. Alguma coisa atrás dele. Tem janela difícil policial. 21. Só 50 mil. Vai dar certo senhor. Vem aqui. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Vem cá, vem o que eu! Tô e pra dentro. Vem cá, por enquanto eu não vim. Fim vai lá. Ah, eu não vou. As a barra de praia. Ah, eu não vou. Vem cá, vem aí. Fazer. Fazer. Veja! Fazer. Fazer. Se inscreva no canal. O que é isso? Ele vai para o lado, esquecendo que ele tem duas cabeças. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui está essa câmera secreta. Uma coisa aqui que eu não fui. O que é isso? O que é isso? Parece que eu vou operar alguma coisa. Não tem nada que aparentemente eu possa abrir. Volta lá para aquela sala principal e ver se tem alguma coisa lá. Não tem nada. Aqui está cheio, né? Vira a bola se tivesse alguma coisa dizendo assim aqui. Câmera secreta da área. Sala de coleção. Escritório. Acho que é aqui. E... Bocação. 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 Tchau, sei lá. Ainda vai precisar de sorte para conseguir suprimentos escassos. Será da sorte... Deixa eu ver se isso aqui é um equipamento ou é uma coisa passiva. Passiva PN. É isso, vou voltar. Vamos lá, vamos lá. É isso. Sim. O que? Não tem mais coisas. Não tem mais coisas. Ok. Pleno comércio. Derrote esses régos gigantes na Gruta de Uvã. É... Uma coisa aqui. Vamos lá. O que vai ter que conseguir seu ritmo? É... Calma. Quero... Calma. 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 Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Uma fogueira por aqui perto não? Bem que... Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Quero uma coisa para aumentar o ataque Homem de defesa também é bom Eu não tenho nada a ver O que é isso? Obrigado por assistir. E aí patrão, vamos lá, é goma de maçã, não, não tem nada, não tem tudo. Aqui direto é chegar na escada. Insane, olhei, errando todos os golpes lá em cima. Eu não sabia que eu tinha que dar a volta mesmo, não é possível. Ok. Eu tenho que dar a volta mesmo, não é possível. Tá, mesmo que ele pula, não lembro se ele pula Ele pula, Super Tabi Rapaz, tá bem aqui, rapaz, ó Aí só me lembra esse novo lugar de avó Esse novo de um dos anos atrás Que tem um baú só, bem atrás da pedra, se não Tem que dar uma volta imensa, abrir baú Puxar ponte, portão, pra chegar numa coisa que tava bem do lado Puxar ponte, portão, pra chegar Puxar ponte, portão, pra chegar Na hora daippo Deixa eu dar um tapa, para o momento O que é isso? Cota de onyx, quem que usa cota de onyx, tu, o que mais usa, tu não usa, talvez tu, não, só mesmo ele, tarde demais para eu usar esse, beleza, volta lá para o parceiro, e aí e aí e aí Acabou? Finalmente. É... Tantantãããããão, biscoito, não, monte. Ah, tá aqui as cotas de verdade. Beleza, 50, 66, deixa só tu, ordenar por quê? Por nome não, por preço, por defesa, 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 hum, tem nada de bom para ela por enquanto, para ele não uso muito, para ela sim. Capa do ametista, vou comprar para o menino também logo. Vamos lá para a nossa goma de laranja, tá pronto, o resto do dinheiro todinho. Beleza, meu povo, vou parando por aqui, fizemos bastante coisas, mais coisas do que imaginário que ia fazer. Na próxima a gente vai seguir por Kais e continuar a história. É isso, se vê em breve com mais Tales of Arise. Tchau. 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 Tchau.